Pessoal, vamos falar sobre a privatização dos correios, que parece que deu problema, não está simples não. O PGR deu uma recomendação de que ela seria inconstitucional para o STF. Vamos entender essa história. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas, eu não vou poder falar quem sugeriu a notícia, porque o meu site, o site Ancap.su, está com problemas agora pela manhã, a gente está vendo o que é, o pessoal já está corrigindo isso, deve voltar daqui a pouquinho, mas o problema é que no momento eu estou sem acesso a ele, então eu não consigo ver quem sugeriu as notícias, estou dando as notícias aqui sem essa base. Peço desculpas aí se alguém sugeriu essa notícia, eu não pude dar o seu devido crédito. E eu quero aproveitar também e fazer um outro aviso muito importante. Nessa sexta-feira, dia 9 de julho, eu vou estar em Brasília na manifestação do ProArmas. Então quem for lá, a gente se encontra por lá, mas eu quero avisar aqui que talvez na sexta-feira não tenha vídeos aqui no canal, eu vou fazer o possível para manter a regularidade dos vídeos, para gravar pelo menos alguma coisa, mas eu não tenho como prometer isso para vocês, se eu vou estar em viagem, coisa e tal, pode ser que seja complicada a coisa. Então sexta-feira, dia 9, não é hoje, não é amanhã, na sexta-feira, pode ser que faltem vídeos aqui no canal, não tem nada de errado, é porque eu estou viajando, na viagem é difícil de fazer esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, no sábado volta tudo ao normal, beleza? Então vamos ao assunto, o Procurador-Geral se posicionou contra a privatização dos Correios, o Augusto Aras, isso é um problema. O que aconteceu? Uma Associação de Profissionais dos Correios, a DECAP, entrou no STF alegando inconstitucionalidade da privatização dos Correios. Isso caiu com a Carmen Lúcia, que pediu para o PGR, ou a Procuradoria-Geral da República, se posicionar sobre isso. O PGR, nesse caso, atua como um fiscal do direito, ele vai dizer o que ele acha dessa situação. Veja, o fato do Aras ter falado que é inconstitucional não quer dizer nada em último caso, porque quem vai decidir mesmo se é inconstitucional ou não é o STF. Isso daí é apenas um input que eles usam, para isso no final eles decidem lá se é ou não, mas certamente não é uma boa coisa. Vamos entender essa decisão, essa posição do Aras, porque isso realmente existe esse problema. Vou mostrar para vocês aqui qual é a origem desse problema aqui. Artigo 21 da Constituição. Você sabe, o pessoal positivista é fascinado num papelzinho rabiscado, aí alguém rabiscou esse troço lá e eles acham que isso aqui tem que ser levado a sério. Bom, não preciso dizer para vocês, do ponto de vista libertário, nada disso aqui faz sentido, mas, vendo pelo ponto de vista dos positivistas, do pessoal que acredita que Constituição vale alguma coisa, eles vêm aqui no artigo 21 e dizem, olha só, compete à União, ou seja, compete ao governo federal. Coisas que o governo federal tem que fazer. Aí fala aqui um monte de coisa, declarar guerra e paz, assegurar isso, emitir moeda. Inciso décimo, manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Aí o pessoal fala aqui, pronto, não pode privatizar o Correio. Por quê? Porque está dizendo que a União, o governo federal, tem que manter o serviço postal. Eles têm que cuidar de cartas e coisa e tal. E é justamente nesse sentido... Mas, bom, aí o que acontece? Esse foi o primeiro entendimento. Mas esse entendimento já foi vencido. Por quê? Porque o pessoal fala da seguinte maneira. Olha só, compete à União manter o serviço postal. Não quer dizer aqui que ela tenha que prestar esse serviço diretamente, que ela precise, que o Correio precise ser uma empresa estatal. Ele pode, a União pode perfeitamente manter o serviço postal, delegando isso para uma empresa privada, fazendo a privatização. Esse é o entendimento do pessoal lá que quer privatizar os Correios. Não, pode privatizar, porque quando o artigo 21 diz aqui manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, quer dizer que a União precisa garantir que isso exista. Ela precisa garantir que vai haver entrega de carta. Aliás, não sei para quê, porque carta hoje em dia ninguém mais usa. Mas está rabiscado lá no papelzinho, os positivistas exigem. Então, basta que a União garanta que isso exista. Mas ela pode fazer isso muito simplesmente privatizando, mas no contrato de privatização, fazendo com que a empresa privada diga que vai se comprometer a entregar cartas. Então, resolvido o problema. A União está mantendo esse correio, esse serviço postal. Mas aí o pessoal critica de outro lado. Inclusive, esse é o ponto do Aras lá no parecer dele. Olha o item 11, por exemplo. Como é que está aqui? Explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações e coisa e tal, coisa e tal. Aí o que eles falam? Olha só, está vendo? Pode privatizar as telecoms, a Telerge, Telesp. Pode privatizar o sistema de telefonia no Brasil. Por quê? Porque na Constituição está falando que, embora seja atribuição do governo, é diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. O Constituinte está sendo explícito aqui, dizendo que no caso de telecomunicações, o governo pode explorar diretamente ou pode conceder. Também outras coisas aqui. Olha o inciso 12. Explorar, de novo, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Aí sistema de radiodifusão, rádio, televisão, esse tipo de coisa. Navegação aérea, aeroespacial. Caramba, que coisa, hein? Transporte ferroviário, não sei o que lá. Mas aí o pessoal fala, olha só, está vendo? Por que o governo pode privatizar essas coisas todas aqui? Porque está dizendo que é explorar diretamente ou mediante autorização. Como no caso dos Correios não tem um diretamente ou mediante autorização, não pode privatizar os Correios. Esse é o ponto do Aras. Beleza. Então, essa é uma posição que eu estou falando. Esse caso, gente, não tem solução não, tá? Isso daí, quem vai bater o martelo nisso daí é o STF. Tem um monte de gente que enxerga um monte de coisa aqui. E aí o que o pessoal do Lira, da CCJ, da Câmara e do governo estão falando? Não, mas olha só. Por que aqui tem um diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão? Porque o verbo, neste caso, é explorar. O governo deve explorar essas coisas, ganhar dinheiro com elas, lucrar com elas, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. No caso do serviço postal, o verbo não é explorar. O verbo é manter. O governo precisa garantir que exista. Então, neste caso, seria uma redundância você dizer que é diretamente ou mediante autorização, autorização, porque manter é manter. Você só precisa garantir que exista. Não precisa lucrar com aquilo, não precisa ganhar dinheiro com aquilo, não precisa fazer nada. Só precisa manter o serviço postal. Então, ou seja, são os dois pontos de vista dessa coisa. O Aras está dizendo que, ah, não, mas olha só. Aqui, quando o constituinte disse que podia privatizar, ele colocou aqui que era ou diretamente ou mediante autorização, concessão e bababá. No caso do serviço postal, ele não colocou isso. Então, não pode privatizar os correios, pelo menos a parte de cartas, porque isso é um outro ponto. Repara que fala aqui serviço postal, entrega de cartas, que é um negócio que hoje em dia ninguém mais usa. Eu nem sei porque isso está aqui, que diferença isso faz. Mas é justamente isso que o Aras fala. O que ele está falando é que, em tese, o governo poderia privatizar a parte de encomendas do correio, que é a parte lucrativa, é a parte que é importante, é a parte que afeta a nós, usuários do correio. No final das contas, eu não mando mais carta, não sei se alguém ainda manda carta para alguém, mas, assim, é uma coisa que hoje em dia está em desuso. A internet transformou isso em algo muito mais simples, você mandar esse tipo de coisa. No final das contas, o governo poderia quebrar os correios em dois e vender a parte de encomendas e manter a parte de cartas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a grande vantagem da privatização dos correios para o governo é justamente acabar com esse cabide de empregos enorme que tem lá, esse monte de gente encostada que tem lá, que gera um gasto enorme e não produz nada no final das contas. De novo, repito o que eu já falei antes. Eu não estou dizendo que todo funcionário do correio é inepto, está encostado, não está fazendo nada. Não, não é isso. Eu sei que tem trabalhadores do correio que trabalham pra caramba, que suam a camisa e coisa e tal. E, aliás, acabam suando muito mais a camisa justamente porque tem um monte de encostado lá nos correios. O problema é esse. O problema é que numa empresa privada, rapidamente eles se livrariam desses encostados políticos tudo e a coisa acabaria funcionando até melhor. Teria até mais chance pro funcionário dos correios que efetivamente trabalha. Hoje em dia, nos correios, você só ganha promoção se for padrinhado político, meu amigo. Não tem essa, não. Então, pra quem trabalha de fato nos correios, a privatização é uma coisa boa. Como foi pro pessoal das telecomunicações? Demitiram um monte de encostado, mas quem trabalhava de fato teve pelo menos a chance, não é garantia, mas tem a chance de ter o seu trabalho reconhecido. Pois bem, então essa é a situação. A coisa complicou aí porque vai ficar na mão do STF. O que o STF vai decidir? Vai aceitar ou não? Então, esse é o problema. Como eu falei, tava sendo prevista a votação da privatização dos correios nessa próxima semana. Tinha gente falando que ia ser hoje, eu não entendi isso, mas assim, o que eu vi na notícia é que seria na próxima semana a privatização dos correios. A questão toda é que agora fica mais complicado, porque tendo essa decisão aí do Aras, assim, no final das contas, mesmo que o Aras decidisse outra coisa, o STF poderia decidir que é inconstitucional. A palavra que importa é do STF no final das contas, né? A questão toda é essa, é entender, talvez seja melhor deixar o STF julgar essa coisa, porque se o STF julgar que é inconstitucional mesmo, teria que, se já tivesse sido aprovado, teria que voltar pra estaca zero. Aqui, pelo menos, já tem um projeto ali, é só mudar o projeto, teria que separar, não pode ser a venda de 100% como o governo quer, mas ainda seria possível privatizar alguma coisa dos correios, né? Se, por outro lado, aprovar já essa autorização, isso pode cair mais adiante. Não sei qual vai ser a estratégia do governo, se vão continuar querendo votar rápido isso, porque já tem confiança que o STF vai votar pela constitucionalidade, ou se vão esperar alguma coisa, o que vai acontecer. Enfim, cabe fazer uma última observação aqui, tem gente dizendo que o Augusto Aras tomou essa posição porque ele foi preterido pra vaga no STF. Vocês sabem, está abrindo uma vaga no STF agora com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, existiam dois grandes candidatos, o André Mendonça, que é o atual ministro da Justiça, e o Augusto Aras, que é a Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro declarou ontem que vai ser o André Mendonça, já encaminhou tudo certo, então o André Mendonça ainda tem um processo aí, tem que passar pelo Senado e coisa e tal, mas tudo indica que o André Mendonça deve ser o novo indicado para o STF, e o Augusto Aras não deve ser esse indicado. E o jornal aqui está colocando isso como se o Augusto Aras estivesse dando uma alfinetada no governo, é, o governo escolheu outro, então eu vou sacanear o governo e coisa e tal, mas isso não é verdade, por quê? Porque essa decisão dele já tem alguns dias, e de fato, como eu expliquei, existe sim essa controvérsia com relação aos Correios, com relação à privatização dos Correios. Vamos ver no que resulta isso daí. Ninguém disse que ia ser fácil, meu amigo, privatizar alguma coisa no Brasil, é sempre uma dor de cabeça enorme. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.